Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Sports, e o game de hoje é o clássico Virtua Racing do Mega Drive, jogando direto do console real Esse é um game que eu tenho, fiz questão já de ter há muito tempo o original dele, até porque não tem pirata dele Mas é um jogo que eu gosto pra caramba, sempre me impressionou bastante como eles conseguiram chegar a esse game No Mega Drive, né cara, ele claro, não foi assim à toa, eles fizeram até um chip especial Que é praticamente um processador a mais para o Mega Drive, com capacidade de geração de muito mais polígonos Do que o Mega Drive poderia gerar, inclusive esse chip é mais poderoso até do que o Super FX da Nintendo Inclusive o Super FX 2 também, tem mais capacidade que esses chips, que saíram depois, antes, né Chegou a sair antes o primeiro Super FX, saiu antes para o Super Nintendo, no Game Star Fox Depois ele teve variações dele, que saiu no Yoshi, Island, né, para ajudar no processamento E no Doom também, que é o Super FX 2 Mas mesmo assim, eles não se comparam à capacidade desse pequeno chip do Mega Drive A pena é que esse chip foi usado em apenas um jogo, que foi o Virtua Race, que é o que a gente está vendo aí, né Muita gente reclama, hoje pode parecer datado os gráficos, mas cara, para quem tem um olhar clínico Para imaginar que um jogo desse em 94 no Mega Drive, realmente é algo assim, para se bater pau Mas mostrava a competência que a Sega tinha, né, para fazer nas suas conversões, né, o carinho que ela tinha com seus videogames E com as suas franquias, né, uma época que já passou e infelizmente não volta mais, né Mas vamos conhecer melhor esse game, o que você acha? Ele é um jogo difícil para caramba, né, cara Ele é um dos arcades, e cara, é difícil para casa Vamos lá ver então? Vamos lá, direto do Mega Drive Real Vocês estão vendo, estou jogando com o controle na mão O cartucho é grandão, né, muito bacana mesmo Não dá para tirar ali, porque senão o jogo vai sair, vai desligar, né Vamos lá conhecer esse game? Vamos lá, ao longo do game vocês vão vendo aí como é que ele é no Mega Drive Vamos jogar um pouquinho ele aqui no Mega, vamos lá Vamos lá então, vamos contigo E aí estão as três pistas, né, do game Vamos começar na Beginner, né Vamos jogar um pouquinho na Beginner Vamos tentar vencer ela, né Cara, para quem já viu isso aí nos arcades, sabe que existe uma grande diferença Um abismo que separa a versão do Mega Drive do arcade Mas mesmo assim, é um jogo impressionante, pera aí, já comecei errado ali Comecei errado, comecei apertando o botão errado de aceleração Segurando o C e o C para trocar a visão É o B Agora sim, vamos lá Terra de regressiva Bora É isso aí, ó Começou O game ele se notabilizou na época, né, cara, pelo lance das visões, né Você pode apertar um botão que tem, usando o controle de seis botões Ó, já começamos bem, né Cada botão vai definir aqui uma visão diferente para o seu carro Já começamos bem pra caramba aqui, ó A visão que eu gosto mais de jogar é essa aqui mais próxima, né A externa mais próxima Eu não gosto de jogar muito com a visão É... A interna, porque você perde muito ângulo de visão Essa daqui, né Você tem muito pouco tempo de reação, como vocês viram, né O ideal é jogar com a visão um pouco mais distante Mas eu gosto de jogar com ela um pouquinho mais perto Essa aqui eu já me dou bem Já consigo mudar bem nesse game Quer dizer, eu acostumava, né Ha 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 Tô indo mal pra caramba O game, como eu disse, ele é bem difícil Mas é muito bonito E a diversão dele, apesar dele só ter três pistas, né A diversão tá em você Melhorar a cada volta que você dá, né Cada vez que você joga, ir melhorando o seu tempo Essa é a diversão do game Até você conseguir efetivamente chegar em primeiro lugar Esse game, a única coisa que talvez eu Eu acho que a SEGA deu mole Foi de não ter lançado um controle analógico Pro Mega Drive pra jogar esse jogo, né Eu acho que ele pedia um controle analógico Um volante, né Na verdade um volante Pra se jogar esse game Mas se a SEGA lança esse game E desenvolve um volante pra jogar ele Acho que, pô Teria sido sensacional Inclusive poderia ter sido usado no 32X, né Na versão do 32X Que é uma versão melhorada desse game aqui Esse game, como vocês viram Ele só tem músicas em alguns momentos, né Você tem aqui o som da corrida O barulho digitalizado dos motores dos carros E também das freadas E das derrapadas também Caramba, tô jogando muito mal Essa pista eu ainda consigo chegar em primeiro, caramba Pelo menos no Easy, né Com algum treino Mas você não pode cometer erro O jogo te penaliza Muito fortemente se você cometer erros Do tipo É... Tocar ali o guarda-rei Bater nos inimigos Não fazer a curva tangenciada Fatalmente Os carros Os demais carros vão te passar Essa curva aqui é essencial Pra você jogar em primeiro Você tem que aprender a dominar ali A técnica de largar a aceleração E depois voltar a acelerar no meio da curva Isso é muito importante Você vê que meus tempos estão horríveis, né 45 segundos Eu lembro que o recorde desse jogo aqui Se não me engano é 38,15 Eu já cheguei muito perto de De bater essa marca Acho que eu já baixei Foi 38,25 Uma coisa assim que eu fiz Mas claro, os recordes não ficam salvos, né Porque o jogo não tem bateria Então esse recorde meu se perdeu aí Mas eu já fiz recordes muito bons aqui Você terminando em qualquer pista No hard já aparece o final do game Porém Tem três níveis Se você virar No caso vencer a pista Chegar em primeiro em qualquer pista No easy não ganha nada Se virar no Se ganhar em primeiro no normal Você fica um troféuzinho Marcando ali a sua pista Que você conseguiu bater ela E jogando no hard Se você conseguir chegar em primeiro Qualquer pista que você fizer Você vai ter o final do game Muito mal Acho que não vou conseguir nem concluir A primeira pista Muito mal mesmo Muito mal mesmo Realmente consigo jogar um pouco melhor Do que isso, né Faltou um pouco pra concluir a primeira pista Com a pena Mas como eu falo Eu costumo falar A gente jogando aqui Dessa maneira Conversando com a câmera Realmente o desempenho da gente cai E cai bastante, né É só pra apresentar mesmo O jogo a vocês Um jogo que eu queria trazer Já há bastante tempo Queria fazer assim Jogando no console real No meu mega drive japonês Vamos jogar um pouquinho na médium Pra vocês verem Pelo menos pra ver Porque Vencer é impossível Se eu não conseguir bater a primeira pista Que é a pista easy Imagina a certa aqui Que é a normal e a hard Inclusive essa aqui Pra alguns é considerada A pista mais difícil Eu particularmente Vou falar que eu também acho Essa pista aqui Talvez a mais difícil mesmo É que tem menos espaço Pra você Trapassar Ela tem esse túnel Aqui no meio da pista Se você jogar Com a visão externa Você não vai ver A câmera já pula direto Acho que ela Ou aproxima Ou passa ali por cima Não sei Túnel A visão Mais fácil de jogar É essa daqui Essa é usada Preferida pelos novatos Pelos mais novos Mas eu gosto de jogar Com a visão pertinho Caramba Esse chip Esse super SVP Sega Virtua Processor Ele tinha uma capacidadezinha Muito boa Ele poderia inclusive Ter sido feito Em uma versão Que estava planejada Até onde eu sei Uma versão do Virtua Fighter Também pro Mega Drive Usando esse cartucho Esse processador Sega Virtua Processor Vamos ver o que acontece Com a visão externa Ali já passa direto O túnel Ninguém mostra Você lá dentro Você entra no túnel E já sai É um game que eu considero Extremamente interessante Ele teve A sua importância Nos games Principalmente Os games de corrida Na evolução Dos games de corrida Muito do que foi visto Depois Em Sega Rally Daítono USA E de Racer Foi o que eles aprenderam Aqui em Virtua Racing Foi um dos primeiros Nesse esquema aqui Mas na prática As mecânicas todas Que foram copiadas Vieram do Virtua Racing Por exemplo O lance das 3 pistas Isso aí foi uma coisa Tirada do Virtua Racing Que começou aqui Você escolheu a pista Correr ela E acabou Basicamente isso Foi tirado aqui Do Virtua Racing A mecânica básica dele Vamos jogar um pouquinho Vamos ganhar mesmo Vamos jogar com a visão interna Vamos perder mesmo A visão interna Ela dá uma sensação Bacana demais Como em qualquer jogo De corrida A visão interna É sempre Muito legal de se ver Mas nem sempre É muito boa de se jogar Mas é um jogo Realmente espetacular Para a sua época Um marco tecnológico Algo impensável Para o Mega Drive E até para o Super Nintendo Algo nesse nível Até porque no Super Nintendo Mesmo usando o Super FX FX2 A gente não viu Nenhum jogo de corrida Que se comparasse No Super Nintendo Ao Virtua Racing Não tem nenhum Tem aquele Dirt Tracks ali Que não chega nem Aos pés do Virtua Racing Essa que é a grande verdade E outros Onde corrida De motocross Também Não agradou quase ninguém E aí vamos jogar também A última fase Só para a gente conferir Como ela é Vamos jogar aqui A última pista Vamos lá Uma coisa também Uma coisa essencial Nesse jogo Para você Melhorar o seu desempenho É jogar com O câmbio manual Claro que jogando aqui Conversando Sem treinar Realmente vai ser muito difícil Jogar no manual Mas é essencial Esse jogo Você jogar no manual Eu lembro que quando Eu jogava bem ele Estava a tarde inteira Jogando uma única pista Só para ir melhorando O tempo cada vez mais Tipo assim Não é uma curva dessa Eu já sabia Você tem que decorar Qual marcha Você tem que entrar Em cada curva Então já entrava Antes de entrar a curva Eu já passava Para a marcha certa Aqui digamos Tem que estar na segunda Na outra tem que estar Na terceira Então você tem que estar Decorando isso O tempo todo Porque aí você evita De ficar tocando o freio Ou de largando o acelerador Você já entra na curva Porque é aquele freio motor Você vai usar o freio motor Você já trocou para a marcha O carro já vai dar Aquele giro Para trás do motor Então o jogo já vai dar Aquela frenagem Usar o freio motor Para diminuir Você diminuir a marcha Então evita Então aqui Você tem que ir decorando Cada parte Onde vai entrar Cada marcha certinha Isso ajuda para caramba No tempo final Com certeza Foi assim que eu consegui Bater Uma ou duas pistas Aqui no normal Se não me engano Nessa pista Eu também consegui Bater ela no normal A primeira e a última A terceira É que foi o meu Calcanhar de Aquiles Aí depois eu fui tentar Começar a tentar Virar esse jogo No hard Virar não Vencei a qualquer pista Do hard E cara eu lembro Eu lembro de uma tarde Era mais fácil Era mais fácil do que a outra Você sabendo Entrar nas curvas Legal que o carro Vai amassando Repararam Vamos ver como é que está Por dentro Olha como é que ficou O bigode do meu carro Bem legal esses detalhes Então eu não consegui Atirar de jeito nenhum A diferença para o primeiro Colocado Isso jogando uma tarde inteira Com câmbio manual No hard Que cara foi muito difícil E eu não consegui Até hoje eu não consegui Bater esse jogo Nem a primeira pista Que é a easy A mais fácil No hard Eu cheguei no máximo Em segundo E também nunca consegui Tirar o recorde mundial Desse game Que é 38,15 segundos Inclusive na propaganda Que a Tectoy fez Ela sobre esse jogo Eu lembro que Se você pesquisar na internet Você vai achar Você preparado Para os próximos 38,15 segundos Aí era a propaganda Desse jogo Parecia até na televisão Isso Interessante Esse era o recorde mundial Do Virtua Race Da primeira pista E está aí galera Foi só uma gameplay Para a gente conhecer Para apresentar para vocês Esse grande clássico Virtua Race Na versão do Mega Drive Um jogo sensacional Muito bonito E eu tenho orgulho De ter ele na minha coleção Aqui dos jogos do Mega Drive Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se não está inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva também Para acompanhar nossos vídeos Não se esqueça de inscrever também No canal de lives do Tio John É isso aí galera Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau